Família, a única coisa que eu queria é estar perto de vocês, velho. Eu tô aqui escutando o Gabi com o foguete na mão falando que segura um pixel de esquerda, velho. Chefe, 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 chefe. Você tá aqui, nós brota aí, passa um seta, rapaziada. Chefe, chefe, é o seguinte. A Pudim não para de chorar aqui, falando que a mãe dela foi presa. Eu vou, eu vou dar uma bala na cabeça desse coronel, velho. Nossa, achei que era da Pudim, velho. Tá bem, mano, vocês dois aí, mano, os dois buceteiros. Vocês têm 25 candangos. Mano, eu já falei, eu por mim, eu trago todo mundo pra cá, velho. Metade é os PVP player. Cadê os PVP batendo no peito agora? Meu irmão, vou fazer o seguinte. Vamos vir todo mundo pra cá, o que vocês acham? Opa, é bala na jic. Olha lá, os caras estão querendo dar bala na jic, irmão. Deixa eu soltar os pitbulls, senão nós vamos ficar três pincher aqui dentro. É preço, tu fica igual um pincher. Meu irmão, vocês podem tirar. Vamos entrar. 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 Obrigado.